Salve, salve, meus amigos! Salve, salve, minhas amigas! Eu estou aqui pra falar com você sobre uma decisão que a Comembol tomou. Isso mesmo, meus amigos! A Comembol tomou a decisão de dar um gancho de dois anos para o Gabigol. Isso mesmo! O Gabigol pode ficar dois anos suspensos pela Comembol sem jogar Libertadores da América ou Sul-Americana. Tudo isso pelas falas do jogador depois da derrota do Flamengo para o Olímpia. E dentro do estatuto, dentro das regras da Comembol, existe um artigo que ninguém pode denegrir a imagem da entidade em suas competições. Com isso, o Gabigol pode tomar um gancho aí de até dois anos. Eu vou ser sincero pra você, vou dar a minha opinião. Eu duvido muito até porque o Gabigol para o Flamengo, ele é bom de marketing, de bola não tá sendo mais. Mas ele é o garoto propaganda, ele é o que mais arrecada em camisas, que mais chama crianças. Se ele é assim para o Flamengo, ele também erra para a Comembol. A Comembol vê o Gabigol como um garoto propaganda também de sua competição. Ou seja, talvez não só um garoto, talvez o Gabigol seja o maior garoto propaganda também da Comembol. Então será que a Comembol vai ficar sem um jogador por dois anos? Eu duvido muito. Agora, uma coisa eu te digo, dois anos eu não acredito. Agora que para a próxima Libertadores, no ano de 2024, deixaram o Gabigol fora da fase de grupo, ou seja, fora dos seis primeiros jogos da Libertadores, podendo jogar somente a partir das oitavas de final, eu acredito muito nisso e acho que isso eles vão fazer. Dessa aí, eu acho que não vai ter como o Gabigol fugir não, hein? Mas você, o que você acha? Você acha que essa punição é bem vista? Você acha que o Gabigol vai fazer falta para o Flamengo? Você acha que é justa? Você acha que não é injusta? Comente aí que eu quero saber o seu comentário. Um beijo. Ah, o Liga o Cachorro Latino não é assim mesmo, faz parte. Você tem cachorro na sua casa? Eu amo cachorro aqui. Fica com Deus. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, galera. Mengão é show. Mas Deus, Deus é mais. Ela está nem querendo terminar aqui, só para vocês que estão ouvindo o uau, uau. Uau, 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 uau. Estamos juntos, galera. Valeu.